O Ministério do Desenvolvimento Regional entrega nesta terça-feira duas obras de saneamento básico na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. O ministro Daniel Ferreira participa da cerimônia. Serão entregues as ampliações de dois sistemas de esgotamento sanitário, um da sede municipal e outro das bacias B, D e E. As duas obras receberam juntas mais de R$ 39 milhões do governo federal em recursos do Orçamento Geral da União, além de contrapartida estadual de cerca de R$ 657 mil. Serão beneficiadas 41 mil famílias de vários bairros da cidade de Rondonópolis. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.